Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lack, com muito prazer, muita satisfação, vamos para mais uma grande aula, mais uma aula com um grande diferencial. Vamos lá, vou explicar para vocês. Hoje, o assunto base chama-se segmentação do mercado, segmentação do mercado. Professor, qual que é a disciplina? Gente, a disciplina aqui, esse aqui é um assunto que atende três disciplinas ao mesmo tempo. Por quê? Porque elas não estão muito bem divididas, né? Tem concurso que vai chamar que esse assunto aqui chama-se de marketing, tem concurso que vai chamar de vendas, tem concurso que vai ser marketing e vendas, e vai ter concurso que chama isso de atendimento. Bacana? Ok. Expliquei aí a questão da disciplina. E agora, vamos explicar para vocês o conceito de segmentação do mercado, né? Segmentação do mercado. Então, nós temos aqui, segmentação. Cara, o que significa segmentação? Dividir, não é isso? Você tem um todo e você vai dividir em partes. Para quê, professor? Para você melhor potencializar, para você melhor explorar. Então, segmentação, você tem que colocar uma ideia de divisão, né? O que é o mercado? Mercado é ambiente de disputa, não é isso? Então, você tem um mercado aqui gigantesco, né? Qual que é a estratégia que você tem para atingir o mercado como um todo? É uma estratégia de massa. Mas nós vimos que o quê? Que estratégia de massa não é bem-vinda hoje em dia, porque é muito caro o custo de segmentação, o custo de comunicação, né? Então, melhor você o quê? Você segmentar determinada fatia do mercado, não é isso? E você explorar comercialmente essa fatia. Você vai conseguir potencializar. Para que isso seja feito, você vai ter que ter o quê? É um critério, né? Você vai ter que ter um critério, você vai ter que ter uma pesquisa. Você vai ter que desenvolver produtos específicos para esse mercado, para essa segmentação, para ter condições de explorar. Você vai ter que conhecer, vai ter que relacionar, né? Então, essa é a ideia central, né? Professor, qual que é a diferença dessa aula para aulas que você já gravou desse assunto, né? Graças a Deus aí, me sinto um privilegiado por isso, que eu já estou aí, já estou professor há mais de 25 anos. E esse assunto aqui é um assunto que eu já gravei diversas vezes. Já perdi a conta das vezes que eu gravei. É claro, cada gravação que o professor realiza, eu faço um upgrade. E a principal upgrade dessa videoaula em relação às outras é o seguinte. Eu já estou dando um foco do marketing digital. Então, esse assunto aqui de segmentação, ela complementa também a segmentação digital. Aqui é a parte conceitual e potencial questão de prova, principalmente dos tipos de segmentação que eu vou passar para vocês, né? Vamos lá, uma parte de teoria, né? Então, segmentação, a ideia central, eu já passei para vocês aí a ideia central. Agora a gente vai aí para a parte teórica, né? Em um mercado estritamente competitivo, a segmentação em marketing se torna a maior aliada de quem pretende expandir as vendas e conquistar mais visibilidades entre os consumidores. Exatamente isso. Você pega um mercado altamente competitivo. O que acontece? Eu quero entrar nesse mercado. Você vai conseguir enfrentar o mercado como um todo? Não. Se você for enfrentar o mercado como um todo, você vai ser patrulado. Então, o que você vai ter que fazer? Você vai definir prioridades, você vai definir segmentos a ser explorado e a partir do momento que você escolhe esse segmento, você se torna mais competitivo no mercado. Porque se você utilizar uma estratégia de massa, primeiro você tem que ter muita bala na agulha, muito dinheiro, porque comunicação, custa comunicar, é caro. Então, o que acontece? Inclusive hoje na aula a gente vai falar um pouquinho de marketing de massa, que pode cair na prova. E por onde você começa esse contato personalizado? Então, a segmentação exige o quê? Personalização. E claro, para você personalizar, você vai ter que conversar. Você vai ter que conversar, comunicação com o seu público, exercer comunicação com o seu público. A partir do momento em que você conhece quem são seus consumidores, é possível travar conversas mais objetivas e interessantes, o que leva às vendas de mais qualidade. Exatamente isso. O que acontece? A partir do momento que você começa a conhecer o seu público, o seu segmento, começa a levar uma comunicação, o que acontece? Essa conversa vai ser mais objetiva, mais interessante, que vai elevar mais a qualidade de suas vendas. A questão do relacionamento também, na questão que nós temos aí. Ok, o que é segmentação? O que é segmentação? Você já tem um conceito formado sobre isso. Dividir para melhor explorar, para melhor conhecer, para elaborar uma estratégia específica, um ponto, um alvo. É isso, sim. Nosso amigo dicionário informa que segmentar é o ato de cortar, dividir em pedaços. Exatamente isso. Você tem um todo, você vai dividir. Segmentação do mercado, você vai dividir o quê? O mercado e diversos nichos, diversos espaços de área de atuação. No marketing, consiste em dividir seu público-alvo em grupos menores, que tenham mais afinidade entre si. Então, no marketing, essa divisão é feita o quê? Questão do público, seu público-alvo. E aí, eu trago um exemplo para você, uma biografia que eu utilizei, bastante interessante, que ele tem lá um restaurante, uma lanchonete. Então, olha só para vocês entenderem a questão da segmentação, como a segmentação é importante, e a partir dessa segmentação, da definição desse público-alvo, você consegue elaborar o quê? Estratégias de vendas, campanhas de marketing para atender esse respectivo público. Esse respectivo público. Vem comigo, né? Vamos lá. Olha assim, você tem uma lanchonete. Ok. Essa lanchonete atende quem? Homens e mulheres e crianças. Então, você tem três públicos diferentes. Você pode ter certeza que o perfil é uma lanchonete, né? Olha só, atende homens, mulheres e crianças. São três produtos diferentes, né? Ok, né? Três gostos diferentes. Faixa etária, de 10 a 60 anos. Então, ele tem um público aí bastante amplo, né? O público-alvo dele, homens, mulheres e crianças, de 10 a 60 anos. Ok. Pode segmentar esse grupo, né? Esse grande grupo em porções menores, como mulheres entre 25 e 40 anos. Ok. Mulheres 25 e 40 anos, casadas. Mulheres 25 e 40 anos, com filhos, né? Que trabalham fora e precisam de lanchos rápidos e saudáveis. Olha aí. Então, dentro desse público aqui, na sua lanchonete, você definiu um público, o X, por exemplo, né? Mulheres de 25 e 40 anos. Qual que é a característica? Se elas são casadas, elas têm filhos e elas trabalham fora. Então, elas precisam de quê? Ó, de lanches rápidos e saudáveis, né? Olha a preocupação da mulher em relação a quê, né? A comida saudável, né? Então, o que acontece? Essa lanchonete, se ela tem esse público de mulheres de 25 a 40 anos, casadas com filhos que trabalham fora, que elas querem refeições rápidas e o quê? Saudáveis. Então, ela vai ter que desenvolver essa lanchonete o quê? Um tipo de produto, tá? Um tipo de produto que seja o quê? Um tipo de produto aí, lanches o quê? Rápidos e saudáveis para atender esse público específico. Você viu como fica legal? Você coloca lá uma coxinha. Cara, coxinha não vai ser o público dessa criança, né? Não vai, desse grupo aí. Não vai, porque coxinha é rápido, é. É, mas não é saudável, é fritura, né? Ó, como você deve imaginar, nem todas as clientes da lanchonete correspondem a esse perfil. É exatamente isso, né? Exatamente isso. Vamos com a adiante, né? Certamente existe um grupo de mulheres com idades de 18 a 25 anos. Estudantes que fazem academia e gostam de happy hours, né? Ou então aquele grupo de mulheres acima dos 40 anos, bem-sucedidas, que procuram um lugar para se reunir com as amigas semanalmente. Olha como mudou, né? Mulheres acima de 40 anos. O que que eles querem? Elas querem o quê? Um lugar com as migas, né? Para se reunir semanalmente, né? Trocar as ideias, tomar aquele seu cafezinho. Ou seja, a lanchonete, ela vai ter que provazer, nesse caso aqui, um espaço bem agradável. Então, um espaço agradável, um espaço confortável, para que essas mulheres possam se reunir com as suas amigas. E vai ter que servir o quê? Um bom café. Então, um bom café e acompanhamentos aí para esse hábito alimentar. Isso que é segmentação, tá? O papel da segmentação em marketing é justamente identificar esses grupos menores e categorizá-los, para que você possa aprofundar seus conhecimentos sobre os objetivos, os desejos e as necessidades de cada conjunto de pessoas. Essa aqui tem que estar marcada, ó. Para que segmentar? Para você conhecer sobre os objetivos e desejos e as necessidades de cada uma dessas pessoas. Isso é conhecer o seu público, né? E dessa maneira que a sua empresa vai tornar a comunicação mais personalizada e acertada. Além de aumentar as chances de criar identificação entre a marca e cliente e, consequentemente, as oportunidades de vendas. Exatamente isso. Então, esse conceito aqui que eu trago para vocês é o quê? É para você ter uma noção, um exemplo prático de segmentação. Então, você põe lá uma lanchonete que atende homens, mulheres e crianças de 10 a 60 anos. Ali dentro daquela lanchonete você vai ter o quê? Diversos públicos a serem atendidos, né? Agora, o que eu já vou falar na questão de empresário, né? Que eu me considero empresário também, né? O que acontece? Cara, vai ter grande dificuldade. Por quê? Porque eles vão ter várias pessoas nessa lanchonete para receber. Então, tem que ser uma puta de uma lanchonete, né? Ah, vai ter que atender aí mulheres de 18 aos 25 anos. Mulheres dos 25 aos 40 anos, casadas com filhos de trabalho fora. Cara, mulheres acima dos 40 anos, bem-sucedidas, que vão lá para encontrar com as amigas. Vai ter que ter um ambiente, vai ter que ter todo um atendimento diferenciado. Então, o que acontece? A mulher de 40 anos que está lá na lanchonete com as amigas, ela está com tempo. Ela quer degustar. Ela quer ter um ambiente agradável, uma experiência boa. Tá certo? Então, você tem que ter uma musicazinha de fundo. Ela vai prestar atenção nisso. Um bom atendimento. Ok, as coisas muito bem organizadas. Isso. E a outra? A outra está na correria, cara. Não quer perder tempo. Ela não quer perder tempo. Ela já quer fazer o pedido, já quer receber a comida, pagar e comer e ir embora. Mas ela quer o quê? Uma comida saudável. E a partir desse momento, você elabora o quê? Uma forma de você atender melhor. Isso é o marketing. Isso é importante. Isso é muito importante, cara. Muito importante mesmo, né? Bacana? Vamos continuar. O que é a segmentação? Ok. Já passamos isso aí, né? Vamos lá. Por que fazer a segmentação? Por quê? O motivo está óbvio, né? Está óbvio. Para você melhor conhecer o seu público, a partir do momento que você melhor conhece o seu público, você pode elaborar o quê? Estratégias pontuais para potencializar a exploração comercial, a fidelização, o relacionamento desse público, hora que você selecionou. Ah, professor, como é que eu posso conhecer melhor esse meu público? Cara, através de pesquisas quantitativas e qualitativas. Óbvio, né? Vamos lá. Pense em um grupo de amigos. Por que fazer a segmentação? Pense em um grupo de amigos. Quanto mais tempo passar juntos, mais se conhece uns aos outros. Não é isso certo? Exatamente. Eu falo em convivência também, né? Você vai conhecer uma pessoa mesmo só convivendo com ela. Pode ter certeza, nas horas boas, nas horas ruins, né? É exatamente isso. Então, é exatamente isso que acontece, né? É somente isso que acontece aí. Que quando você, para conhecer uma pessoa, você tem que conhecer ela, você tem que conviver com ela. Essa é a regra, né? Ok, vamos lá. À medida que o relacionamento se estreita, é possível saber quais são os problemas diários de cada um. As preferências de compra, os sonhos pessoais e profissionais, né? Nessa tocada aqui de conhecer, cara, aí eu vou falar para você coisa da vida, né? Coisa da vida, né? Cara, é o seguinte, né? Sabe o cara que melhor conhece você? Eu sou o cartão de crédito, cara. Papo reto, professor. Papo reto, né? Então, ele sabe todo o seu perfil de compra, o horário, né? Então, é muitas informações, cara, né? Então, aí os bancos que detêm aí, cara, o seu cartão de crédito conhecem você profundamente, né? Conhece, com certeza, seus hábitos, né? Quando você estuda esse grupo de amigos, consegue identificar o que eles têm em comum. O que os une, né? Pode ser o gosto por ir ao cinema, a afinidade com determinadas matérias de faculdade, o simples fato de terem crescido no mesmo bairro, tudo isso ao mesmo tempo, né? A segmentação em marketing é que traz essa percepção para a sua empresa. Com base em pesquisas qualitativas e quantitativas, a sua equipe é capaz de conhecer melhor cada grupo de consumidores. E com isso, aumentar a eficácia das ações de atração, conversão e fidelização dos clientes, né? Professor, eu quero resumo, eu quero direto ao ponto. É simples, cara. Agora, a gente, no final da aula, eu tenho alguns slides específicos que falam sobre desvantagem e desvantagens da segmentação, né? Mas olha só, juízo de valor que você deve formar na sua cabeça, inclusive para a prova de redação, né? Para a prova discursiva. A segmentação vai possibilitar você o quê? Conhecer melhor o seu público. Você conhecendo melhor o seu público, você pode aumentar a sua eficácia das ações de marketing, de fidelização, de conversão e assim por diante. Juízo de valor importante. Vamos lá, vamos continuar, né? Segmentar o seu público alvo em grupos menores também permite explorar melhores oportunidades do mercado. Identificando necessidades específicas de cada grupo. É o caso, por exemplo, de um shopping que decide implementar uma área Kids para que as crianças brinquem enquanto os pais fazem compras, né? Olha aí, né? A segmentação da segmentação, o espaço Kids. Então, o que acontece no espaço Kids? Uma tranquilidade para o pai, não é isso? Então, o que deixa a criança lá no espaço Kids, se divertindo, né? Sua criança vai estar muito bem, seu filho vai estar muito bem. Cuidado e você vai ter tranquilidade. Você vai ter um tempinho aí para fazer sua correria no shopping, né? Com mais tranquilidade. Também é possível desenvolver uma abordagem de vendas mais acertada e que contorne as objeções comuns de cada grupo de consumidores. Dissolvendo os argumentos negativos de cada consumidor. O vendedor fica mais próximo do fechamento da venda. Oi, professor. Aqui é papo de vendedor. Professor, como assim papo de vendedor, né? Cara, você está vendendo alguma coisa para um cara, uma pessoa. Ah, você fala tal coisa. Ah, isso aí não serve para mim. Mas pergunta por quê. Ah, por isso. Opa, calma, não é assim. Esse equipamento especificamente tem um botãozinho especial que elimina essa situação. O que você está fazendo? Você está o quê? Eliminando as objeções, tá? Eliminando as barreiras para a compra, né? Se um cliente tem barreiras, tem objeções, ele não deve comprar. Ele não vai comprar. Então, cabe ao vendedor o quê? Habilidade para superar essas objeções. Quando você segmenta o público, a segmentação do público é o seguinte. É divisão. Beleza. Mas não é uma divisão comum. É uma divisão com categorias. É uma divisão com critérios. Eu estou naquele grupo porque eu tenho o quê? Um determinado perfil. Eu tenho uma persona que está configurada em relação àquele grupo. E como temos comportamentos, hábitos semelhantes, o que acontece? As objeções tendem a ser semelhantes. Se as objeções tendem a ser semelhantes naquele determinado público, a pessoa se torna especialista em eliminar essas objeções. Com isso, ele fica muito mais ágil, muito mais fácil o processo de convencimento. Óbvio, né? Por fim, fazer a segmentação em marketing digital também contribui para que você reduza o tempo de conversão de um novo cliente. Afinal, a conversa com ele se torna mais direta. Ou seja, vai ao ponto central do problema que ele está passando, que ele conhece. Seguindo essa abordagem, ao longo do Lifetime Value, ou seja, cadeia de valor do cliente, vida de valor ao longo do tempo, a fidelização é apenas uma questão de tempo para dedicação. Conclusão. Qual que é o argumento final aqui, dessa slide aqui? Cara, a segmentação contribui bastante com o processo de fidelização do cliente. Olha aí, já entra conceito de quê? De marketing de relacionamento. Já entra conceito aí de marketing de relacionamento. Bacana, fechou? Dez, né? Então, bora. Vamos lá. Agora, uma parte mais técnica, tá? O que que acontece? Os próximos dez, quinze slides, essa parte introdutória aqui foi para você formar um juízo de valor, para você interpretar o assunto. Ah, professor, como é que eu devo enfrentar? Como é que eu devo, professor, me portar nas questões de prova de concurso dessa matéria? Dessa maneira, você tem que ter um juízo de valor, tá? Esse juízo de valor deve permear durante a sua prova dessas questões. E aí, nós temos o quê agora? Temos as questões técnicas baseadas no juízo de valor que eu passei para vocês, tá? Ó, banca sem esgranhinho gosta disso, FCC gosta desse tipo de coisa, tipo de segmentação, tá? FCC, CESI Gran Rio, CESP também. CESP nem tanto, mas cobra, cobra com menor intensidade, tá? Essas são as bancas aí que gostam de cobrar mais sobre isso. Então, vem comigo. Quais são os tipos de segmentação? A estratégia de segmentar o público-alvo pode ser adotada a partir de diferentes perspectivas, ou seja, temos diversos tipos de segmentação, né? A prática vale para diferentes necessidades de contexto, é claro. Então, se você tem uma necessidade de contexto, você vai ter um tipo de segmentação. A partir da aplicação dos tipos, você cria perfis de clientes, ou seja, personas, né? Delineia metas e objetivos e descobre os principais interesses, né? Bacana, né? Então, é o seguinte. Agora, eu vou passar para vocês algumas estratégias de marketing dentro do tipo de segmentação. Depois, nós vamos explorar em si os tipos de segmentação, tá? Segmentação geográfica, segmentação comportamental, tá certo? Segmentação demográfica, que cai bastante concurso. Nós vamos ver uma a uma. Muita calma nessa hora. Vem comigo. Então, a gente vai ter que trabalhar aqui alguns conceitos de marketing primeiro. Por exemplo, olha aí. Marketing one to one. O que é isso? Marketing cara a cara. Marketing concentrado ou de nichos, né? Ou seja, você faz um nicho, você dentro de um público bem específico. O nicho eu chamo o quê? É a segmentação da segmentação. Qual que é a vantagem do nicho? Que você consegue realmente identificar as dores, as necessidades do seu público, né? Marketing de massa, tá? Aqui é para todos. Quem que faz marketing de massa, né? Coca-Cola. Ele quer do mamando a caducando, bebendo Coca-Cola, né? Então, ele faz o quê? Um marketing bem agressivo. Aí você já pega a desvantagem. A verba de marketing tem que ser monstruosa, bilionária, para você fazer um marketing de massa, né? Não é muito utilizada. Aí você tem o quê? Marketing segmentado. Já é mais específico, né? Ok, vamos lá. One to one. Tem que saber, né? One to one, ponto a ponto, cara a cara, né? O marketing, cara a cara, é aquele voltado para as preferências e os interesses dos consumidores. O objetivo é criar uma campanha personalizada, específica, pontual, que atenda um grupo específico de pessoas, cara a cara. Por suas características, é uma das estratégias mais usadas hoje. Afinal, o cliente é o centro das atenções e, por esse motivo, também é um modo preciso de aperfeiçoar o relacionamento entre o cliente e a empresa. Ué, tem one to one, né? Ok, cara a cara, né? Marketing concentrado ou de nichos, né? Concentrados ou de nichos. A diferença é que o foco é uma fatia do grupo. Em outras palavras, você tem uma persona e direciona as suas estratégias para ela, de acordo com seus interesses e dores. Alguns fatores mostram por que vale a pena pensar no marketing concentrado. Então, concentrado e o nicho, né? Vamos lá. O nicho aumenta a sua chance de relevância, porque os concorrentes não têm esse interesse nele. Então, você fala aí, a gente tem muitas empresas pequenas que estão explorando nichos, né? Então, você tem empresas grandes que são players do mercado, que são líderes do mercado. Mas aí você pega umas empresas regionais, umas empresas um pouco menores, que dentro daquele segmento, ele faz o quê? Um sub-nicho, uma sub-segmentação, um nicho, um concentrado, um marketing concentrado. E se torna especialista daquela determinado espaço, né? E outra coisa, por que o grandão, o player, não se interessa por isso? Porque para ele não vale a pena. Ele vai ter que ter o quê? Uma grande mobilização de recursos para atender aquele nichozinho específico. Aí fala, não, eu prefiro já investir no outro, porque eu ganho muito mais, né? Ok. As estratégias são mais bem direcionadas para uma persona, em vez de diferentes grupos. Isso porque os grupos têm características diversas. A marca faz uma divulgação melhor da campanha, assim como um bom planejamento e uma boa distribuição a partir das informações sobre as personas. As ações são mais baratas e oferecem melhor retorno do investimento, pois são direcionadas, exatamente. São super direcionadas, né? Os clientes se sentem mais satisfeitos e têm mais potencial de fidelização. E, finalmente, as parcerias estratégicas são mais precisas e fáceis a serem negociadas, né? Então, você tem ali, é muito bom isso, né? Do nicho, né? Você identificar o nicho, né? Ah, professor, concurso público, né? Cursinhos preparatórios, é um nicho. Não, desculpa, é um segmento. É um segmento, tá? Ah, professor, a LAC, ela tem um marketing, ela tem um nicho, tem um mercado concentrado que é carreiras bancárias. Está aí, tá? Então, todo mundo faz, mas só que nós, o quê? Nós temos aí um nicho bem específico de carreiras bancárias, né? Fechado? Vamos lá. Marketing de massa. E aí, professor? Aí já é o quê? Totalmente oposto ao que eu acabei de explicar dos outros casos para vocês, né? Totalmente oposto, né? O marketing de massa, ele já é o quê? É massa, é quantidade, é volume, né? E aí, professor, o que eu tenho que pensar? Primeira coisa, né? A primeira coisa que você deve pensar em relação a esse tipo de marketing é o quê? Coca-Cola. Ah, a Coca-Cola não vai somente atender os candidatos aí que vindo de concurseiro e que vai fazer concurso do Banco do Brasil. Ah, então é massa, massa. Gregos e troianos, né? Essa estratégia era mais usada antigamente, quando as empresas queriam alcançar todo mundo. Literalmente qualquer pessoa. A ideia era atirar para todos os lados, sem fazer uma segmentação apropriada. Achou inviável? Hum, hoje é mesmo, é assim mesmo, né? Mas alguns anos atrás era uma boa ideia para grandes marcas, né? Como Coca-Cola, né? Pepsi-Cola. Para ter bons resultados, os produtos eram vendidos por um baixo preço, mas uma boa margem de lucro, né? Então, o que acontece aqui? Outra característica da massa. Presta atenção, cara. Olha só. Olho a olho. Papo reto, né? Nós aqui. Vem comigo. Vamos falar do preço do produto, tá? Você pega um produto nichado, específico. Você acha que o preço dele vai ser um preço... Você acha que o preço dele vai ser o quê? Vai ser um preço com maior valor agregado, ou seja, um custo mais elevado? Sim. Ele vai ser mais elevado. Por quê? Porque ele vai atender especificamente aquelas situações. Aquelas situações. Especialista. Agora, você pega do de massa. Já é o contrário. O preço é um pouco mais baixo, tá? O preço é um pouco mais baixo, mas ele vai ganhar como? É na quantidade vendida. É no volume de venda. Olá, meus amigos. Eu sou o professor Lack. Inicialmente, eu quero pedir licenças, pois estou interrompendo os seus estudos. Mas essa videoaula que você está assistindo é uma videoaula demonstrativa para você conhecer a qualidade do material, a qualidade do nosso trabalho. Nós, aqui da LAConcursos, nós temos três super cursos online específicos, bastante competitivos, para todos aqueles que irão concorrer ao concurso do Conselho Regional de Psicologia da nona região. Nós, aqui da LAConcursos, nós, este ano, nós decidimos nos especializarmos em concursos focados para conselhos. E, claro, o primeiro concurso que nós estruturamos foi o CRP. Somente este ano nós conseguimos, preste atenção, oferecer curso completo para o CRP 011, que é do Ceará, o CRP agora do Mato Grosso, que é o de 18, e agora o CRP de Goiás, o 09. Então, uma coisa grande para vocês, se você quiser assistir o restante dessa videoaula, se você quiser fazer um curso mais completo, se você quiser conhecer a nossa metodologia do Personal Coach, que é o Estudo em Regime de Metas, eu convido vocês a clicarem no link que tem aqui na descrição, falar com algum dos nossos atendentes para qualquer esclarecimento, e, claro, vir matricular, vir estudar conosco, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Por quê? Porque nós vamos dar o melhor de nós. Um forte abraço, espero vocês.